Quer realmente saber? A minha namorada e o meu chefe estão tendo um caso e o pior é que ele me demitiu. Estou devendo 5 mil reais para um egiota. Um professor de português e terrorista quer me matar porque ele alega que eu escrevo muito errado nas minhas redes sociais. Queria muito, muito mesmo que o mundo acabasse. Pelo menos tive um presente. Minha vizinha e bela Helena começou a correr nua pela rua dizendo que os alienígenas iriam levá-la devido a pureza de sua alma. Mas os familiares conseguiram pegá-la. Poxa vida, como seria bom eu e Helena indo embora com os alienígenas.